Eu, estando aqui, me sinto mais livre. Eu conheci essa área e tempo de guerra. Eu fui raptado pela mão dos guerreiros. Então, assim que eu passei a ser, a passar e a tripular as canoas com o material para descer com os rios e conhecer mais as lagoas, para embarcar as coisas nas lagoas e para não ser encontrado pelos inimigos. E ali veio o meu conhecimento do rio e veio o meu conhecimento dos terrenos que o Kondo reside. Eu estou ansioso para poder ver a biodiversidade que existe no Kondo e no Kambu, nos dois vales, porque são lugares que poucas pessoas já estiveram e que nunca foi documentado antes. Como passar por um mundo completamente diferente, perdido. Como se estivéssemos no Jurássico ou no Cartáceo. Esta é a maior oportunidade de conservação na África, se não no mundo, em décadas. Precisamos de conservar os animais, levar a floresta, sabendo qual é o uso que é mais importante para nós conservarmos esse território. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL